A CIDADE NO BRASIL 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 Foi mágico. Foi eu descobrir a mim mesma sensações que eu ainda não tinha experimentado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que passam por angústias. Quero ajudar a terem essa riqueza também. Muito enriquecedora. Um turbilhão de emoções cá dentro e o começar a gostar de mim própria. Eu não gostava de mim. Isto estou-me a ver como mulher feminina, mais bela. A CIDADE NO BRASIL de b 000